Para a tarte lé de salgada, começamos por fazer a massa. Numa taça colocamos 250 gramas de farinha sem fermento, juntamos-lhe 150 gramas de manteiga amolecida e água gelada. Amassamos e temperamos com uma pitadinha de sal e noz-moscada, envolvemos com película aderente e deixamos no frigorífico. De seguida, é só forrar as formas, untadas com manteiga e com papel vegetal, com esta massa. Para a massa não empolar, coloque feijão para criar peso. Levamos ao forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 10 minutos. Enquanto isso, picamos 4 dentes de alho e colocamos numa frigideira com um fio de azeite. Cortamos as alcaxofras que introduzimos na frigideira e temperamos com sal e vinagre de sidra. Juntamos 200 gramas de peito de peru cortado e uma colher de sopa de alcaparras. Para uma cremosidade extra, introduzimos um pouquinho de bechamel. Por fim, rechemos a nossa massa pronta com esta mistura, ralamos queijo parmesão e levamos novamente ao forno para tostar apenas um pouco. Acompanhamos com rúcula para dar um verdinho ao prato. Acompanhamos com rúcula para dar um prato.